A presença da Sra. Ministra é muito importante, eu acho que esse é o primeiro apoio que nós podemos receber, é o reconhecimento do trabalho que é feito no território. O município de Braga, ter aqui uma iniciativa que é muito importante, da Feira do Livro, que é uma forma, evidentemente, de aproximar as pessoas da leitura do livro. Em todo caso, eu julgo que é importante realçar que a Feira não é um evento avulso, é um evento que surge num contexto de afirmação da dinâmica cultural da cidade. Agora, a verdade também, e eu não posso deixar de realçar, é que muito do que acontece de cultura no território é, de facto, pela liderança e pelo papel das autarquias, e bem, porque as autarquias têm esse papel, é um papel muito importante. Ao mesmo tempo, estará a decorrer o Mimar, estará a decorrer o Festival de Trombone, teremos outras iniciativas de cariz cultural, que no fundo procuram atestar também da vitalidade cultural deste território, dos seus agentes e daquilo que são as nossas ambições para o futuro, que é, como sabemos, assumirmos como futura capital europeia da cultura em 2027. Qualquer Feira do Livro é um momento privilegiado para nós darmos a conhecer autores, portanto, é um momento bom para fazer convergir para o mesmo espaço opiniões diversificadas. A Feira do Livro, no nosso entendimento, é mesmo uma festa da rua, não é? Portanto, faz todo o sentido estar numa das artérias principais do centro de Braga. Porque a piada é exatamente esta, é uma pessoa ir a passar no centro e as barraquinhas não estarem todas circunscritas ao mesmo espaço. Eu já comprei mais do que eu contava, bastante mais, porque estou a perceber que nesta edição têm muitos alfarrabistas. A própria dinâmica associada à Feira do Livro é uma coisa muito interessante, não é? Vai desde concertos à apresentação de livros, debates, masterclasses, e isso é uma das coisas, para mim, um dos pontos fortes. Apoio 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 Obrigado.